Então o que que acontece? O que é uma química de pasteurização? Química de pasteurização é um produto que a gente utiliza no preparo das batatas que faz com que o nosso prato fique, o nosso produto fique um pouquinho mais sequinho, um pouquinho mais crocante, que ele fique também com uma validade mais estendida aí pra você trabalhar. Pra quem trabalha no segmento de produção em atacado, ele é um processo, uma química praticamente obrigatória pra você colocar no preparo aí das suas batatas, fechou? Então você tem que ter clareza sobre isso e saber como utilizar. Ela é a química que você vai utilizar pra poder ter um prato, uma batata ali, com a data de validade mais estendida, mais crocância e também ela fica mais sequinha. Por quê? A química de pasteurização serve pra se transformar em um hidrofóbico, tá? A hidrofóbico, ou seja, ele vai se tornar um repelente a qualquer umidade. É simplesmente isso. Qualquer coisa úmida, gordura, água, umidade do ar, ele vai se tornar um repelente e isso vai impedir que a sua batata chegue ao ponto de ter que estar murchando ali, ok? E aí